Bom dia, Nelly. Mas quem que aprontou esse negócio aí é a Jussara, porque essas prósas, o Comilo e a esposa dela, eu tive com a Jussara há poucos dias. E daí ela disse que não podia fazer tal coisa que eu queria, o negócio de mandar foto, coisa, que ela estava sem o celular, que aquele era o celular do marido dela e tal. Era uma ligação, e eu acho que estava gravando alguma coisa, que aparece o Milo, a Isulina, se é arte dela, se vocês estavam montando isso, apesar que ficou muito bonito. E esse cantor aí, se é o Nego Mário, me responda isso. E eu quero agradecer a todos que falaram em meu nome, a Tia Mela, a todos. Até o tio Valmir falou muito bonito. O tio Antônio, do jeito que anda, mas também falou comigo e tal. Gostei de todos. Um abraço a todos. Passa isso para eles, que eu agradeço. Me correu lágrimas dos olhos ouvidos. Até me emocionei. Um abraço a todos.